Estamos aqui entre a Avenida Riastos Machados e a rua São José do Divino. Estamos pedindo para a prefeitura vir aqui de novo, enquanto não abre aqui a via, mas já está previsto a via aqui abrir, para que ela venha aqui e faça a limpeza aqui, desse trecho aqui, até lá embaixo. A gente está fazendo trabalho sério e aqui está aparecendo a guerra de Israel ou a guerra da Ucrânia. A gente está mostrando a moção para você aqui, matando a cobra e mostrando o pau. O fato é, a gente está aqui fazendo trabalho de manutenção e limpeza e em breve essa via aqui será aberta e vai acabar esse trabalho de desespero e agonia da comunidade. Esse vídeo é um ofício à subprefeitura de São Mateus para fazer a limpeza aqui. Dê um like nele. Junte-se a nós.